Música Salve a todos nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela e está começando o episódio 331 do Bandeirada, programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada, que legal, queridos ouvintes, acometido por uma enxaqueca, a gente segue, por isso que a voz está um pouco abaixo do tom normal deste cor do radialista, mas estamos aqui para trazer os destaques do fim de semana e olha, tem muita gente que vai choramingar, tá? Contatos, né queridos ouvintes, a gente gosta quando vocês mandam mensagens, a gente gosta quando vocês comentam usando a hashtag Programa Bandeirada e vocês podem seguir o programa nas nossas redes sociais facebook.com barra bandeirada, twitter arroba pgmbandeirada, instagram arroba programa bandeirada, nosso programa também está disponível no IGTV, eu não sei quando vai ser, tá queridos ouvintes, mas em breve o IGTV não vai ter mais o programa de pé, você vai ter que dar uma viradinha no seu celular para assistir na horizontal, isso se chama economia de tempo, tá? Deadline apertado. Mas a gente avisa, tá? YouTube.com... Deveria ser isso mesmo, tá? Filma no horizontal. É, não, é que como o IGTV permite na vertical, a gente tenta, né? Mas o Deadline está apertado demais. youtube.com barra bandeirada, nosso feed para você ouvir no seu agregador de podcast favorito, is.gd barra rss bandeirada, Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcasts, é só pesquisar por Programa Bandeirada. Para você da Rádio Show de Esporte, para você da Rádio Esportes Net, claro, além do nosso muito obrigado sempre, comentem usando nossa hashtag oficial, vocês podem ouvir o programa em diferentes horários, consultem a sua web rádio favorita, podem ouvir no site oficial de cada web emissora ou no Rádios Net, aplicativo que funciona para Android e para iPhone. É o melhor que tem no mundo dos rádios e web rádios, eu recomendo desde 2011. Começando o programa, né, queridos ouvintes, tem assunto para falar, tem muita gente que vai chorar, mas, como diria Tim Maia, né, Eric Von Draxler, um nasce para sofrer enquanto o outro ri. E é o que nós tivemos muito nesse fim de semana, não é verdade? Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo da Jave Rádios do Brasil. Brasil, ô, 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 Rodrigo. Diga. É porque, assim, é porque eu não tô lá, saca? Lá em Maranelo. Porque senão eu já ia vandalizar lá a sede da equipe. O que o pessoal faz aqui no Brasil, quando o time começa a ter uma sequência muito grande de derrota, aí os caras vão lá e picham a sede lá, fora a diretoria, a diretoria, os memes lá que eles ficam pichando? Pois é, cara. Acobou a paz. É, acabou a paz. A paz já acabou há muito tempo. Nunca teve. Ah, meu Deus do céu, é hoje. Carlos Martins, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. E o funil fechou. E eu já sabia. Ele não. Isso aí é a choradeira parte 2. Só que... Não, só que não, Rodrigo. É isso mesmo. Uma das choradeiras vai começar agora. Vamos lá, pessoal. Vamos começar o programa. porque, pela última vez, a trilha padrão da NASCAR vai tocar. Rodrigo, não se desfaz dessa trilha. Não, não vamos nos desfazer. É que para os playoffs a trilha é outra. E esperamos que o YouTube nos conceda a licença de usar a trilha. Só vamos descobrir quando a gente colocar, né? Aliás, é até bom, porque sempre tem um pessoalzinho que fica falando que a gente não dá muita informação com a NASCAR, que a gente não fala da NASCAR, não sei o que lá, que a gente não entende. Tanto é que a única categoria é que a gente usa duas vinhetas ao longo do ano. Ninguém reparou isso, mas está de boa. Cara, criticar o que mais tem. Ajudar, não tem um filha da puta que ajuda, né? Vamos lá, Daytona 400. Pela primeira vez, o William Byron foi para o Victory Lane, foi justo na Daytona 400 e ele precisava da vitória a Eric Von Draxler e ele venceu. Rapaz! Rapaz, que... Sabe o que eu fico feliz, Eric? Eu gosto quando um piloto sem vitórias vence. Ainda mais numa prova especial dessa, a primeira vez que Daytona define os classificados para os playoffs. Justo o William Byron que... Meu Deus do céu, gente, vocês são... A geração de agora é muito... É muito imediatista. Deixa o cara mostrar trabalho. Ah, mas ele não é igual ao Jeff Gordon. Quantos na história da NASCAR são iguais ao Jeff Gordon? Conta nos dedos. Aliás, correção. Quantos são iguais ao Jeff Gordon? Quantos são iguais ao... Ao Jimmy Johnson? Quantos são iguais ao Dale Pai? Quantos são iguais ao Richard Perry? Quantos são iguais ao... Sabe, eu... Quantos são iguais a tantas lendas que tiveram na NASCAR que eu fico impressionado. Aliás, Rodrigo, só pra você entender uma coisa. Nem, nem, nem o Richard Perry, o Dale Pai e o Jimmy Johnson são iguais um ao outro. Lógico. São três piloto. Os três foram campeões ativistas? Foram. Mas nenhum dos três teve o mesmo... O mesmo estilo, era pombas. Não tinha os mesmos estilos e eu fico impressionado. Ah, o Jimmy Johnson é piada. Gente, quem escreve um negócio desse nas redes sociais é que é piada. Entendeu? Ele chega assim, ó, segura aí minhas sete taças aí de campeão e depois você vem falar alguma coisa, gente. Amiguinho, só vocês terem uma ideia. É o que eu falo, reterismos à Tati. Exatamente. Eu não vou na cara dele, eu não suporto ele, não suporto ele. Mas, mano, uma coisa é a gente... Eu esperei o Dale Jr. por 144 provas sem vencer. 144. Foi entre 2008 até 2012 na seca. Sim. Não, mas... Gente, os caras querem dizer que um heptacampeão é piada, vocês estão de sacanagem, né? Alheios a essa brincadeira, né, Carlos Martins? 118, né? Ou 119? Não, nenhum, nem outro. Caros apêndices, segue o placar. 120 e compando! Nossa, já 120 e eu... E detalhe, isso, e detalhe, no começo do ano, o pai aqui falou, Jimmy Johnson não vai pro Chase. Muitos de vocês fizeram bonequinho de voodoo, acharam alguma foto minha e colocaram de álcool na porta pra jogar dardo, colocaram no... Queridos ouvintes... Pra dar pancada... Queridos ouvintes... E eu disse... Queridos ouvintes, eu vou dizer o seguinte, haja massinha pra fazer o bonequinho do voodoo do Carlos, viu? É... Ô, Carlos! Também te amo, viu? Eu sei. O Carlos é alto pra caramba, a tela é quase o tamanho do Eric. É... Só pra dizer uma coisa, foi por pouco. Aí o Jimmy Johnson... Gente, ele deu um azar do cão. Claro, quando não é pra ser... um azar lascado. Deu um azar do cão. Aí eu vejo gente dizendo que a melhor coisa que o Matt Kenseth fez na NASCAR, ter tirado o Jimmy Johnson dos playoffs. Vocês não sabem o que escrevem. A prova, queridos comentaristas, o que foi essa... Daytona 400, como sempre teve Big One... Teve Big One, teve fatos engraçados em Big One, onde Família Unida permanece unida. Teve o... Teve o Kyle Busch carregando o macaco, é isso mesmo? Foi. E dando a ré depois do box. Também, aí foi o que eu falei da Família Unida permanece unida, que Kyle Busch e Kurt Busch, um batendo no outro, num Big One. e terminando, e ficando quase que um de frente pro outro. Chora, viu? Chora, viu? Mas olha, teve um momento muito engraçado, teve um momento bom na prova também. Sabe o único que me deu pena nessa prova? Tyler Reddick. Meu, como é que ele me volta? Sim, o Reddick tava muito bem. Como é que ele me volta pra um traçado daquele jeito, igual ele voltou? No primeiro Big One. Ele volta daquele jeito. Ele foi louco. Maluco. Sabe aquele bonequinho que tinha nos gols do Fantástico? Maluco! Sim. Cara, sabe outro que deu dó? Mais no final da prova? Dary Wallace. Uhum. Ele tava indo bem cara. Eu acho que ele tinha carro se fosse mais umas duas ou três voltas, viu? Mas assim, em nenhum momento desmerece a vitória do Byron. O Byron tem uma vitória excepcional, avassaladora e que faz ele entrar com moral elevada nos playoffs nesse próximo fim de semana. Sim, moral elevado. Moral elevado e não se esqueçam, queridos ouvintes, de quem é o Estratelista do Cara. Chet Knauss. o homem por trás dos títulos de Jimmy Johnson. Eric Von Draxler. Fala tudo. Tristeza de uns, alegria de outros, Matt Benedetto é o 16º classificado. Que brilhante notícia. E que cagão também, né? Tá bom, foi. Não, entrou na bacia das almas, entrou zerado nos playoffs. É, só vai pras quartas se vem ser corrida. Não, tem isso, tem isso, entrou zerado nos playoffs, mas tipo, é um bagulho muito, muito ótimo. Ótimo. você vê o carro da Wood Brothers entrando no playoffs. O que é uma prova que era só dar um caminho melhor pra ele que ele mostraria serviço. Carlos Martins, cabe um momento troll aqui? Lá vem. Fale. Eric Von Draxler. Pela primeira vez eu dou razão a Danny Hamlin contra a Corey LaJoy. Qual foi o meme aí que eu não tô entendendo? O meme? Continuous. Você viu a estampa no box do carro 32? Você chegou a ver isso durante a prova? Não, cara, não me atentei. Sorte dos olhos de vocês. Ele tava correndo com o patrocínio disso no box, no carro eu não vi. Mas no box tava lá, Trump 2020. Ah, pro inferno, criatura. Ah, não, não, tá de zoeira que ele fez isso. O pior é que isso acontece de quatro em quatro anos. Lá nos Estados Unidos é permitido isso. Ah, vai? Não, não, não. Isso aqui é um exemplo maior. É um filme de comédia, mas assistam o filme e os candidatos. Vocês vão ver. E é daquele jeito mesmo o negócio de campanha à presidência ou campanha de qualquer coisa nos Estados Unidos. É um bagulho É um bagulho maluco. Bom, não vamos entrar em políticas, tá, queridos ouvintes, mas... Exato. Danny Hamlin, dá um totózinho nele da próxima vez, tá? Não fica só ensaiando, não. Perdeu moral comigo. Bom, a próxima prova é Darlington, né? Já... E, Eric, uma coisa, você falou do... Sim, retrô. Deixa eu só... de Benedetto com 2 mil pontos, sabe com quantos pontos Caio Busch vai começar o Chase? Pouquíssimo também. 2 mil e um. Enquanto isso, Kevin Harvick e Danny Hamlin sobrando na turma, me arrisco a dizer que os dois estão na final. Não, não. Caralho, os dois vão... Os dois vão pelo menos dos dois estão na final. Vou falar de novo que eu tô falando ao longo do ano todo. Você apostar numa final sem Harvick e sem Hamlin é modo Carlos. Sim. Não, talvez ainda dá pra alguém querer apostar um dos dois fora. Total. Talvez alguém ainda queira apostar um dos dois fora. Não, botar os dois fora é... Não. É modo Carlos... Botar os dois fora é modo Carlos total. Aí é o cara que... Aí é o cara que vai pro Cassino em Las Vegas e compra a cidade inteira. Não. Um dos dois tá na final. É um dos dois de certeza. Apostar... Apostar os dois fora da final é mais fácil você acreditar na Ponte Preta campeã de alguma coisa. Aliás... Ou do Vitória campeão nacional. Aliás, queridos ouvintes, eu vou cobrar isso nas redes sociais e vocês tratem de responder. Não é só pra curtir a... a... apostar ali, tá? É pra comentar o Bando de Vagabundo. Erick, quem são os quatro que vão pra final? Ou melhor, correção, quem são os dois que vão completar o grid? Boa. Então vamos lá, peraí, Erick e Vondrax. São os dois que vão completar o grid, né? Kevin Harvick, Danny Hamlin, mais dois. Tá, vou botar aqui. É... Rapaz, eu vou tirar um critério meio insano aqui. Eu, Kevin Harvick, eu torceria pro Hamlin se lascar, mas ele não vai se lascar. Vou falar o meu, tá, queridos ouvintes? Kevin Harvick, Danny Hamlin, Chase Elliott e Martin Truex Jr. Ah, eu vou ter que mudar... Cara, vamos lá, eu botaria, além dos dois primeiro lá, o Harvick, o Carpeiro e o Kevin, eu botaria o BK e botaria o Elliott. Brady Keselovski e Chase Elliott. Carlos? Tá, você, eu vou jogar só na aposta. Ouvintes, preste atenção na aposta que esse infeliz já mandar. E, por favor, rezem pra não dar certo, porque chegar na hora dele ganha, eu vou meter o pé do programa. Não, não faça isso, eu não tenho o pé do programa. Eu vou meter o pé do programa porque eu vou querer matar esse corno de porrada, mas vamos lá. Eu também vou, mas tudo bem. Carlos, desembuche, vai, Carlos. Eric, rapidinho. I love you. Só pra pedrada. Vamos lá. Kevin Harvick, Johnny Logano. Johnny Logano. Tchau, Romano, tchau, vou pra casa. Vou pra casa. Peraí, peraí, quem? Martin Truex Jr. Sim, e? Cara, eu vou dar um chute muito insano. Ele vai tirar o Danny, ele vai tirar o Danny Hamlin da final. Ele tirou o Danny Hamlin da final, ele botou Logano, ele botou Truex Jr. e ele botou Ryan Grayling. O Logano que não tá andando nada. É isso mesmo que eu ouvia? Ele não botou, o Bodano não tá andando. Aí você sabe o que vai acontecer? O Caio Busch vai ganhar uma prova por fase só pra ferrar com a gente e vai pra final. E ganha o título ainda, que é pra quebrar a banca. Não, Deus me livre, pelo amor de Deus, não. Chega de M&M no pódio. Caraca, não. Tem que botar as Rutter Girls no pódio. Olha o que falou isso. Eu não quero imaginar o quanto que o Carlos vai ficar insuportável o que é insuportável é ser esse restaurante. Ele botou Havik, Logano, é... Truex Jr. Truex Jr. e Ryan Blaney. E Blaney. Nossa, Blaney. Bom, o cara que ele botou, ele botou o Blaney. Ele botou o Blaney. Queridos ouvintes, a vez de vocês comentarem nas... nos colocarem no... Sejam um pouco mais sensatos, por favor. Não, deixa eles, deixa o pessoal. Quem quiser brincar, é bom isso. É bom que a gente vai ter diversão. Não, não vou prometer nada, então, queridos ouvintes. Por enquanto, é só para vocês postarem mesmo. É... Valendo um saquinho de chubotografado. É, no máximo. É... Próxima prova é da Arlington. Teremos as pinturas especiais. Todos na Hendrick homenageando o Jimmy Johnson e Jimmy Johnson homenageando Richard Perry e Dale Enhart. Além de outras pinturas que teremos, claro, clássicas, porém, da Arlington vai ser muito bacana para homenagear o Jimmy Johnson. As homenagens começam desde agora. Na Xfinity, quem venceu a prova foi o Justin Haley com o Greg Golding e Chase Briscoe, completando os três primeiros lugares. A Truck Series correu em Gateway antes da IndyCar. Sheldon Creed venceu com Brett Moffitt e Austin Hill. Panorama da Nascar, alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, referente a Nascar por hora, este que vos fala, não. Beleza. Eric, ao vivo aqui eu vou te pedir um favor, por favor, faça uma arte depois de cada um dos nossos palpites para a gente postar nas redes sociais. te passo mais detalhes depois. E aí, queridos ouvintes, vão preparando os palpites. A classificação da Cup você botou toda? Não, não passei. Não. Rapidamente, então, para vocês entenderem como começa essa brincadeira e por que eu estou muito louco de matar o Carlos de porrada. Vamos lá. Já com a pontuação feita, os pontos de playoff somados, os pontos de playoff. Como que cada piloto vai começar? Exatamente. Vamos lá. Kevin Harvick começa com 57 pontos, acima dos 2 mil que todo mundo começa, obviamente, né? Kevin Harvick, 57, Remini, 47, Kezi Lovsk, 29, Logano, 22. Assim, Carlos, Logano não é uma aposta ruim, só isso, mas o Blenick está me deixando cafifado aqui. Chase Elliott, 20, Proek Senior, 14, Blenick, 13, na sétima posição, por isso que eu achei, né? Aí vem a metade do Gris que está mais em paçocada, Bowman com 9, Byron com 7, Dylan e Custer com 5, e Amirol também com 5, Fint Boyer com 4, Kyle Busch com 3, Kurt Busch com 1 ponto, e o Matis Benedetto que começa com 2 mil pontos zerado e 95% de cedas que ele vai ser o primeiro a rodar essa brincadeira. Aí o cara vai e ganha na próxima corrida e me trava o palpite. E trava o palpite. Só lembrando, queridos ouvintes, não sabemos como ficou a pontuação anterior, tá, queridos ouvintes? Teremos que caçar. Eles esquecem, acho tosco isso. mas como a Nasca já atualiza direto os 2 mil pontos, a gente não tem como saber, por exemplo, quantos pontos o Jimmy Johnson ficou fora. Tyler Reddick teve perto de vencer, Christopher Bell teve perto de vencer, chegou uma hora que era assim, queridos ouvintes, ou o Bell ou o Byron. Um dos dois. Um ia rodar. Acabou rodando o Bell no seu ano de estreia. Mas fez um belo ano de estreia o Christopher Bell com um carro bem inferior. Já descubra aqui já já quantos pontos foram. Lembrando apenas que Eric Almirola, Clint Boyer, Kyle Busch, Kurt Busch e Matt Benedetto são 5 pilotos que passaram por pontos. Todos os outros pilotos passaram por vitórias. Vale a gente dizer que o Kevin Harvick foi o piloto que mais teve top 5. Foram 17. 15 de Danny Hamlin e 11 de Martin Truex Jr. e Kyle Busch. Top 10, quem teve mais? Kevin Harvick, claro. E seguido por Brad Keselowski, Martin Truex Jr. e Danny Hamlin. Muito bacana, muito equilibrado. Desculpa, queridos ouvintes. Dos 16 classificados, só o Harvick não abandonou nenhuma corrida. e dos que passaram. São números para vocês fazendo seus palpites, queridos ouvintes. Vitórias em estágios. O Harvick teve 7 junto com o Danny Hamlin. quem não teve vitórias em estágios, Austin Dillon, Cole Custer e Matt Benedetto. E voltas lideradas, quem mais liderou voltas, Kevin Harvick, 1117 voltas. Carlos Martins, chuta, mas chuta rápido. O Eric, não que o Eric está com a tabela na frente, mas você, quem menos liderou voltas? Custer. Cole Custer, 5 voltas só lideradas no campeonato. Eu ia falar uma? 5 voltas no total. É isso que Cole Custer liderou e ele conseguiu uma vitóriazinha que lhe garante na fase final. Vamos mudar de assunto que eles ouvintes. O Eric depois passa informações que ele tiver que passar a respeito de pontuação, porque a gente tem que falar agora do Mundial de Superbike. Lutou Ciclismo Vou falar do Mundial de Superbike, etapa de Aragon, GP de Aragon, porque semana que vem tem o GP de Teruel. E vamos lá, queridos ouvintes. Bom, a partir de agora a gente começa a citar também Super Sport, Super Sport 300 nos resultados. Está um espetáculo, está sensacional e vai ficar a briga entre Scott Redding e Jonathan Rea. Na primeira prova o Redding venceu com o Charles Davis em segundo, o Rea em terceiro. A segunda prova teve vitória do Jonathan Rea que venceu também a Super Poole. Charles Davis e Álvaro, Álvaro Bautista dando o primeiro pódio para a ronda depois de quatro anos. Primeiro pódio de Álvaro Batista na ronda. Sensacional. O Redding fez uma prova para esquecer na segunda prova por isso que o Rea aumentou um pouquinho a vantagem no campeonato. Na Super Sport, bom, não precisa nem falar naqueles ouvintes, as duas vitórias foram de Andréa Lottcatelli, o cara venceu todas até agora. Virtual campeão da Super Sport. Júlio Cluzel foi o segundo colocado nas duas provas, Filipe Otteo e Rafael de Rosa cada um conseguiu um terceiro lugar ali para completar o pódio. Na Super Sport 300 que é sempre um espetáculo, Jeffrey Buiz venceu as duas. Na primeira prova, Ana Carrasco foi a segunda colocada e Mika Pérez o terceiro. Na segunda prova, Thomas Briante e Scott Dehru completaram o pódio. Os brazucas, dos brazucas, são o Mekon Kawakami um nono e um quinto lugar. O Tom Kawakami foi oitavo na segunda prova, abandonou na primeira corrida, assim como o Felipe Macan que abandonou as duas provas. A classificação do campeonato tem o Rea com 189 pontos, Scott Redding com 179, Toprak Rasgat Ljoglu com 124 pontos. Na Super Sport, Andréa Locatelli 175 pontos, sete provas sete vitórias. Júlio Cluzel 130, Lucas Marias 86. Na Super Sport 300, o Jeff Buiz assume a liderança do campeonato com 86 pontos, Ana Carrasco 84, Scott Dehru 83. Mekon Kawakami está com 37, o Tom Kawakami tem 22 pontos, o Felipe Macan ainda está zerado. Como eu falei, fim de semana que vem tem Aragon, só que é o GP de Teruel dia 5 e 6 de setembro. girando o Superbike, já dito devidamente por esse que vos fala, agora é hora do Rally Cross. Inaugurando a poupança de voz deste que vos fala, Carlos Martins com os resultados das duas etapas de Covola na Finlândia do Mundial de Rally Cross. Sim, em terras finlandesas Johan Christopherson vencendo a primeira prova e já temos aqui em segundo um piloto da casa Johan Hitchkinen em segundo e Tim Hansen em terceiro na corrida 1. Já na corrida 2 o filho de Marcos Gronholm seu filho Niklas vencendo em segundo o grandioso Matias Ekström também da parte nórdica ali em terceiro Timur de Merzianov a classificação do campeonato fica em Johan Christopherson com 111 Matias Ekström com 94 e Niklas Gronholm com 76 próxima prova na Letônia em Bikernieck no final de semana do dia 21 de setembro Maravilha resultados passados a gente pode encerrar então o primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais queridos ouvintes não saiam daí a gente já volta então então